E por falar em pesquisa, uma outra da Academia Americana de Pediatria alerta que crianças estressadas podem se transformar em adultos doentes, com diabetes e até mesmo depressão. Aqui no Brasil, 8 em cada 10 crianças têm alterações no comportamento por causa do estresse, como mostra agora a reportagem de Samara Bastos. E estresse, uma palavra que está na ponta da língua de muitos executivos, empresários e pessoas sobrecarregadas. Quando se imaginou que essa doença atingiria também o universo infantil? Você sabe o que é estresse? Não, é quando uma pessoa fica irritada por algo, por algum motivo. Essa turminha tem entre 6 e 10 anos, mas mantém uma agenda de gente grande. Além das aulas normais, eles têm atividades extracurriculares quase todos os dias. Eu faço matemática, inglês e escuteiro e futebol. Eu faço ginástica artística e inglês. Vontade das crianças, necessidade dos pais. Não importa o motivo, o fato é que os pequenos têm compromissos cada vez mais cedo. E o que parece prepará-los para o mundo lá fora, nem sempre é saudável. O estresse, uma doença considerada de adulto, tem atingido também as crianças. E o problema não é brincadeira. O estresse em qualquer idade é muito perigoso. O infantil tem uma conotação, se a gente pensar, mais devastadora na vida da criança. Porque ela não consegue identificar o que está acontecendo. Então, o estresse infantil tem que ser observado pela família. Uma pesquisa brasileira revelou que oito de cada dez crianças têm alterações no comportamento por causa do estresse. Normalmente, o estresse é um nível de exigência além do que a criança está podendo dar. Então, muitas vezes, os pais colocam excesso de atividades. A gente até entende que os pais não fazem isso para punir as crianças. Eles fazem isso querendo oferecer e, muitas vezes, até compensar o que eles não tiveram. Guilherme tem oito anos e já foi diagnosticado com estresse. O problema aconteceu no começo do ano, quando o menino passava mais de dez horas fora de casa. Começou a ficar o dia inteiro na escola, porque eu saí para trabalhar fora de casa. Então, ele ficava o dia inteiro. De manhã, tinha as atividades do período. Então, ele tinha taikandô, ele tinha o circuito que o professor de educação física dava para eles. A lição de casa era feita lá na escola também. Além de almoçar na escola, tomar lanche na escola, era tudo feito na escola. Natália percebeu que alguma coisa não ia bem quando o filho começou a ter os primeiros sintomas do estresse. Irritação, dor de estômago e de cabeça. Eu percebi quando ele começou a reclamar muito de dor de cabeça, ficar muito cansado. Então, ele reclamava que ele estava cansado. E você via que era um cansaço físico, ele ficava muito deitadinho, não queria brincar, não queria fazer mais nada. Segundo especialistas, os sintomas aparecem porque quando a criança fica exposta a grandes quantidades de hormônios do estresse, o organismo sofre uma espécie de intoxicação. Com isso, cai a imunidade e aí aparecem os sintomas físicos. Nós temos as doenças psicossomáticas. A criança pode ter... Eu tive já uma garota de 9 anos que precisou passar por uma cirurgia de úlcera nervosa. E tem problemas, às vezes, de pele, tem, às vezes, uma questão até de desenvolvimento, porque altera a produção de hormônios. Detectar o estresse o quanto antes é fundamental para a qualidade de vida da criança. Muitas vezes, os pais não percebem os sintomas ou confundem com o de outras doenças. Aí entra o papel da escola. Conversar com professores e ficar atento à mudança de comportamento da criança pode evitar que o estresse se agrave. A postura da escola é sempre orientar os pais para que tenham comedimento. Eu acho que a criança precisa, sim, de atividade, não só a favor de criança em casa, o dia todo, com a avó, comendo bolo, mas atividades que sejam adequadas para a faixa etária e atividades que as crianças gostem também. Uma criança que sofre um período de estresse, se não atendido, se não tratado, ela vai levando isto e pode até ter uma apatia no futuro. Então nós não sabemos como vai ser a evolução desse quadro. Guilherme não precisou de tratamento médico. O pediatra alertou e a mãe tomou providência. Natália largou o emprego para ficar em casa com os filhos. Hoje o menino vai para a escola apenas meio período. O almoço, as brincadeiras, tudo agora é feito perto da mãe. Faz um mês que eu saí da empresa e nesse um mês a gente conseguiu ver uma grande melhora, tanto em notas na escola, quanto em comportamento dele aqui em casa. Não há uma regra de quantas atividades ou horários que uma criança suporta. Especialistas dizem que os pais devem ouvir e entender as necessidades dos filhos. E sempre usar o bom senso. Deixar um tempo livre é fundamental para a criança. Porque se ela não tiver o ócio, a sua criatividade também não desenvolve. Natália sabe muito bem o quanto deixar a criança, ser criança, faz diferença na vida de toda a família. Está sendo muito bom e meu coração está super tranquilo. Foi a melhor escolha que eu fiz. Ele é mais livre para fazer realmente o que ele deseja. Claro que na nossa rotina, porque tem que ter uma rotina também, porque senão acaba se perdendo. Mas dentro da minha rotina e da rotina deles, ele faz o que faz bem para ele. Que é brincar e ser criança de oito anos. Ana, Rickman, Tiziane Pinheiro, Tiziane, vocês têm filhos pequenos. Vocês têm essa preocupação de não dar uma sobrecarga, de eles não ficarem estressados? Bastante, viu, César. A minha filha, por exemplo, ela fica na escola até as três da tarde. Aí depois, duas vezes por semana, ela faz música e duas vezes ela faz natação. Teve um dia que ela falou assim, mamãe, eu não vou brincar, eu não tenho tempo para brincar. E realmente é importante a gente ouvir os nossos filhos, porque daí sim, eu tirei um dia da natação para ela ficar a tarde inteira depois da escola sem fazer nada. Eu acho que a gente tem que ouvir, porque é uma preocupação, ainda mais assistindo esse VT, a gente fica mais preocupada, né, Ana? Com certeza, a preocupação bate sempre. Eu, por exemplo, tenho o meu, tem dois anos e meio. Tem uma cobrança insistente das pessoas da sociedade de colocar logo na escola, porque tem que ir para a escola, tem que ter atividade, mas criança tem que ser criança. Tem que estudar, sim, mas também tem que brincar.